Não há moda mais bonita, sem portada, bem galhada, não há moda mais bonita. E a água terá para a segunda, a água terá baseada, a água terá baseada. Quem não dormir esta noite, dormirá de madrugada, quem não dormir esta noite, dormirá de madrugada. E olha como fica bem, e olha como também fica, e olha como fica bem, e olha como também fica. Quatro pares no terreiro, bailando a chamamita, quatro pares no terreiro, bailando a chamamita. Quando o caminho é de casa, foi com licença de mora, quando o caminho é de casa, foi com licença de mora. Lá vai uma, lá vai duas, com licença vou-me embora. Lá vai uma, lá vai duas, com licença vou-me embora. Lá vai uma, lá vai duas, com licença vou-me embora. Lá vai uma, lá vai duas, com licença vou-me embora. Lá vai duas, com licença vou-me embora. Bom, e assim terminamos a nossa, a nossa pequena atuação, já vamos dar, portanto, a nossa saída. Segue-se agora o grupo e o grafo da América. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer, Maria? Não faz musculação. Ah não, a minha não faz musculação. A minha não faz musculação. A minha não faz musculação. Mas a minha não faz musculação. Não, não faz musculação. Menos do que você não faz musculação. Meninas que vão rezando pelos caminhos andados Quem sabe por que rezam, talvez pelos namorados Quem sabe por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam Quem sabe por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam Quem sabe por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam Quem sabe por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam Quem sabe por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam, talvez por que rezam E também de vos pedir desculpa por não termos o nosso grupo completo Isto deve ser o facto de alguns alimentos não estarem na ilha Alguns compromissos com o facto de outros E sobre os que viéssemos só com os que estão aqui presentes No entanto, estamos a fazer tudo possível para que se consiga fazer uma atuação condigna E por isso, desculpem alguma coisa e continuem sempre Obrigado Morte, te mataste gelera Morte, te mataste gelera Morte, te mataste gelera Morte, te mataste gelera Mata-me com os mesmos ferros E a minha lida morrer Mata-me com os mesmos ferros Mata-me com os mesmos ferros O Lido, o teu nome é Lira 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 O teu nome é Lira O Lido, 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 o teu nome é Lira O teu nome é Lira O teu nome é Lira O Lido, o teu nome é Lira O teu nome é Lira O Lido, 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 o teu nome é Lira 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 Amores, dança, dança-os no peito. Saudade são sete letras. Saudade são sete letras. Saudade são sete letras. Que fé, nem do mesmo jeito. Saudade são sete letras. Saudade são sete letras. Saudade são sete letras. Que fé, nem do mesmo jeito. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos vídeo de VHS para DVD. E áudio de cassete e vinil para CD. Video Faria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Video Faria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Video Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.